O grupo surgiu em 1962, capitaneado por Rui, Aquiles e Miltinho. Em 1963, com adesão de Magro, eles fundam o quarteto do CPC, Centro Popular Cultura. Em 1964, com a extinção do CPC, Miltinho e Magro rebatizam o grupo de MPB4, que eu tenho a honra de receber agora na história da música. Tem dias que a gente se sente, como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda, não importa, não importa, não importa, não importa. O samba, a viola, a roseira, que um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda, 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 roda gigante. Roda, munguinho, roda, pia. O tempo rodou no instante, nas voltas do meu coração. MPB4, que honra recebê-los aqui mais uma vez na história do mundo. Mais uma vez, isso mesmo. Voltando aqui ao tempo, porque não se conta história se não se voltar ao tempo. Eu queria saber como é que tudo começou no Centro Popular de Cultura da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Como é que começou essa história do ano de 2014? O Centro Popular de Cultura foi formado por alguns jovens que queriam mudar um pouco o destino do país. E surgiu exatamente de um grupo de teatro, basicamente. Não era um grupo musical, era o Centro Popular de Cultura ligado à União Nacional dos Estudantes, a UNE. E a gente formou esse grupo lá em Niterói e fazia apresentações no meio da rua, em sindicatos, em comunidades. E aliás, eram uns 12, sei lá, 13 pessoas. Aí nós fomos desafinando, desafinando e ficamos só os três. Você, o Rui e o Aquiles. E mais tarde, quando eu descobri na Escola Fluminense de Engenharia, que eu estudava, o Mago também estudava lá, e um dia ele me convidou para... eu falei que tocar violão, sei lá, como foi, não sei. Eu sei que ele me convidou para ver o grupo dele, tinha um conjunto de baile, que ele tocava vibrafone nesse conjunto. Era o vibrafonista e pianista. E aí ele me convidou para ouvir o grupo dele, eu assisti o conjunto dele e começamos a trocar mais ideias musicais. E aí eu convidei ele para ouvir, eu falei, nós temos um trio vocal lá no Centro Popular de Cultura, e convidamos ele para ir lá, ele ouviu a gente cantar e falou, posso entrar para o quarteto? Foi a frase que ele falou. Aí virou o Centro Popular de Cultura, o quarteto do CPC, né? Até o golpe, quando houve em 64 o golpe, aí tivemos que mudar o nome. E aí tinham que inventar um nome. E como a gente estudava engenharia e tal, normalmente a gente entrava pelo cano nas provas e tal, esquecia as fórmulas, nós resolvemos fazer uma fórmula que sintetizasse o que a gente queria, que era música popular brasileira. Fomos, inclusive, sem modéstia nenhuma, inventores da sigla MPB. Depois disso, todo mundo começou a usar MPB, até hoje as pessoas se referem à música brasileira, né? Como MPB. Como MPB. Como MPB, mas o MPB 4 começou isso. Então o verdadeiro fundador da sigla da MPB foi o próprio MPB 4. Foi, foi. Em 64 mesmo, o MPB 4 já grava o seu primeiro compacto, Samba Band. Samba Band. Me conta como é que foi a repercussão desse disco. A repercussão? Nenhuma. Nenhuma? Não. A gente acabou de gravar o disco, era um compacto, tinha três músicas de um lado e duas do outro. Quando a gente acabou de gravar, a gravadora chamada Sarau, que ia lançar o CD, faliu. Então ela pegou uns 20, 30, sei lá quantos, 50 discos que tinha lá e nos deu aqueles compactos e falou, ó, tá tudo pago, ninguém deve nada pra ninguém. Então a repercussão foi essa. Em casa a gente mostrava pro pai, pra mãe, pro amigo, pro irmão, pra irmã e se resumiu a isso. Eu vendi muito na faculdade, quer dizer, eu mandava os caras comprarem. Pedia pra comprar, né? A gente pode ouvir do MPB 4 então agora aí? Agora a próxima acho que é, olhou lá, né? É, é uma música marcante também na carreira do MPB 4. Foi uma das primeiras músicas que a gente ouviu do Chico Buarque, né? Inclusive a gente gravou essa música, se tem um detalhe, a gente gravou, eu tenho impressão, aí é a história minha. Eu não sei se a gente gravou antes da Nara, mas a Nara Leão é que ficou conhecida por lançamento dela, né? E essa música tem uma coisa que eu acho muito interessante, foi que o Magro ousou, num arranjo vocal, fazer uma música inteirinha, cantada por um quarteto, cantada em uníssono. Naquela época os grandes grupos vocais, os cariocas, até os grupos internacionais, né? Era vocalizado de uma forma assim, muito forte, muito grande. Quando a gente chegou com o arranjo do Magro, a gente cantava a música inteira em uníssono, canta a música inteira em uníssono, só no final é que abre um acorde. O Magro chegou a ser criticado, né? O grupo vocal que só canta em uníssono, não faz vocal, chegou a ser criticado, mas a gente persistiu e hoje em dia é uma marca do MPB 4. É um clássico da música popular brasileira. O uníssono do MPB 4 é considerado uma das melhores marcas que caracterizam o MPB 4. Então, para o nosso ponto da história da música. Não chora ainda não, eu tenho um violão, e nós vamos cantar. Felicidade aqui, pode passar e ouvir, e se ela for de samba, de querer ficar. O ar espera um pouco que é por medo, o samba poder chegar. Eu sei que o violão está fraco, está roubo, mas a minha voz não cansou de chamar. Olê, 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 olá. Tem samba de samba, ninguém quer samba, não há mais quem cante, nem há mais lugar. O sol chegou antes do samba chegar. E você, minha amiga, já pode chorar. Essa longa carreira de sucesso, em 1970, o MPB 4 grava um disco, Deixe Estar. Maravilhoso disco que traz a música, amigo, é para essas coisas. Vocês acabam lançando Aldir Blanc como compositor, porque foi a primeira música do Aldir Blanc a ser gravada. Me fala desse momento e desse disco, principalmente da história dessa música para vocês. Essa história é interessante, que foi um ano muito difícil, o ano de 70. Logo depois do golpe, o final da década de 60, o início de 70, durante muito tempo, foi um período muito ruim para o país inteiro e para a música brasileira, foi cruel demais. E a gente pensou até em terminar o grupo, entende? E aí nós tínhamos um escritório que a gente alugou, a gente ensaiava nesse escritório, ficava com o telefone ligado, esperando alguém ligar para comprar show, não rolava nada. O que salvava muito a gente naquela época eram os programas de televisão, esses programas de Jota Silvestre, não sei o que, umas coisas que tinha assim, de almoço com as estrelas, umas coisas dessas, que não pagava nada, a televisão não pagava muito bem naquela época, não. E pagava assim com feijão, arroz, então a gente levava um saco de feijão para casa, era ótimo. Chegava em casa e a mulher dizia, ei, trouxe arroz hoje, que bom! Quilo de arroz e tal. Um malho do bom passou no mercado. Cinco quilos, é. E também eram as dublagens que a gente fazia para os filmes do Walt Disney, que a Luísa Oliveira, que representava aqui a Disney no Brasil, e sempre chamava o MPB4, o Quartel de Si, para fazer dublagem de filmes. Então a gente fez muito, a gente foi urubu, corvo, elefante, a gente fez tudo. Você pegava uns desenhos do Walt Disney, você via quatro bichos assim, somos nós quatro, cantando lá no fundo. Mas aí um dia desse, o Silvio, Silva Júnior, que era o compositor da música, amiga com essas coisas, ligou, parece que, não sei se ele tinha mais contato comigo, porque eu estudava engenharia também, alguma coisa desse tipo. e queria mostrar uma música para a gente defender no festival universitário que tinha no Rio de Janeiro, o segundo festival, foi o segundo, né, Aquiles? Acho que já tinha, foi o segundo festival universitário. E aí eles foram mostrar a música, só que a música era um diálogo, né? Ah, viu, como é que vai? Amigo, eram dois caras conversando. Aí o Aldir falou, bom, eu queria que vocês defendessem essa música. Sei lá, dois cantos assim, o Mago falou, não, pô, tem que fazer alguma coisa com essa música, né, pô, não pode ser, é muito óbvio isso, né? Aí fez uma conversa que ela é, né, entre os quatro, né? E aí foi o que aconteceu, nós cantamos no festival, a música foi, assim, ovacionada, todo mundo curtia muito, mas ela não ganhou, não tirou o primeiro lugar. E a gente tirou o segundo lugar e daí a gente deu uma subida na coisa do MPB4, na visibilidade. Mesmo com a dificuldade toda a década de 70, a gente começou a fazer programas de televisão, começou a viajar, tal, e o Amigo, entre essas coisas, deu uma catapultada maravilhosa na carreira do grupo. Eu queria pedir pra gente mostrar esse clássico, é um verdadeiro clássico do MPB4. Salve, como é que vai, amigo, a quanto tem um ano ou mais? Posso sentar um pouco, a vida é um dilema, nem sempre vale a pena pôr, O que que há? Rosa acabou comigo Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo Deus é bom, mas não foi bom pra mim Todo amor um dia chega ao fim É sempre assim Eu desejava o trago Garçom, mas dois Não sei quando eu lhe pago Se vê depois Estou desempregado Você está mais velho É Vida ruim Você está bem disposto Também sorrindo Também sorrindo Mas não se vê no rosto Pode ser Você foi mais feliz Dei mais sorte com a Beatriz Pois é Vivo bem Pra frente é que se anda Você se lembra dela Não E a presa em mim Minha memória é fogo E o Larjan defendo algum do jogo E o amanhã Que bom Se eu morresse Pra que rapaz Talvez Rosa sofresse Na morte a gente esquece Mas no amor a gente fica em paz Adeus Toma mais um Já amolei bastante De jeito algum Muito obrigado amigo Não tem de que Por você ter me ouvido Amigo é pra essas coisas lá Tomo Cabral Sua amizade basta Pode faltar O apreço não tem preço Eu vivo ao Deus dará O apreço não tem preço Eu vivo ao Deus dará Em 1975 o MPB 4 apresentou um espetáculo chamado MPB 4 na República do Peru Que durante 4 ou 5 anos vocês apresentaram e depois ele foi censurado O que é que houve? Não chega a 4 ou 5 anos não Eu acho que ficou pouco tempo em cartaz Porque os espetáculos musicais naquela época duravam um pouco Dependendo do que se queria dizer E no caso do MPB 4 que cantava muita música de protesto E a gente sempre estava lutando para mostrar as pessoas o que seria um país livre Lutando pela democracia e tal E a gente era muito visado E esse espetáculo aí o República do Peru ficou algum tempo em cartaz E foram censuradas músicas dele não foi o espetáculo inteiro Alguns depois sempre músicas censuradas Mas teve um que foi censurado na íntegra Que foi o MPB 4 no País das Maravilhas Que era um texto do Carlos Eduardo Novaes E esse aí foi muito para a gente Era cruel porque a gente ensaiava quase 3 meses Sem dinheiro nenhum Estraiava e tal Alugava um teatro e tal E ia estrear um show Então tinha toda uma preparação para você fazer o lançamento de um espetáculo E a censura ia lá e proibia alguma coisa Quer dizer, normalmente atrapalhava muito a gente E esse espetáculo foi censurado assim Nós tínhamos a estreia marcada Vamos dizer, era dia 8 No dia 5 a censura falou E vetado Aí a gente nem tinha que estrear alguma coisa Tinha que fazer algum show E aí parece que o Aldir Blanc Ouviu o Rui Em contato com o Aldir É, alguém falou com o Aldir Falou com o Aldir O Aldir falou Não, eu faço um texto Quando é que estreia? Porra, estreia daqui a 2 dias Sei lá Aí ele fez um texto chamado Jornal Depois de Amanhã Que era uma sacanagem com a TV, né? TV Globo E que eu e Aquiles éramos apresentadores Eu era o chapeleto E o Aquiles era o Moreira Eu não me lembro como é que era a coisa Cid Moreira É, mas não era Cid Moreira Era uma coisa que lembrava o Cid Moreira Como é que era mesmo? Não lembro O Rui era Lili Bentivi Lili Bentivi Que era a Sandra Passarim É E aí era um texto engraçadíssimo A gente curtia muito Eu e Aquiles fazíamos um show Aqui em cima de gravata E não sei o que E tinha hora que a gente levantava assim E tava só De calça de bermuda De sapato legal Esse show foi muito legal Foi muito divertido de fazer Era isso A gente dobrava eles Corria deles Apresentava qualquer outra coisa Escapava de qualquer maneira Mas aí em 2006 Já não existia ditadura E vocês presenteiam O público brasileiro Com esse show maravilhoso MPB 4 40 anos Gravado ao vivo No Sesc Mariana Em São Paulo Eu faço uma recomendação pessoal Esse DVD Que eu tenho já há algum tempo Na minha casa É maravilhoso E eu queria que vocês falassem Desse momento tão bacana Da gravação desse DVD Eu entrei pro grupo em 2004 Esse DVD foi gravado em 2006 Isso Em 2006 É Então nós Quando eu entrei pro grupo Já havia um repertório montado Pra um disco de músicas inéditas Né Com uma águas Tinha escolhido um repertório E Então A princípio Seria continuar aquele trabalho De repente Mudou Surgiu a possibilidade de fazer O disco de 40 anos E Com algumas músicas inéditas E De outros autores Né E Uma parte Do repertório clássico Do MPB 4 Então eu entrei exatamente Nesse momento E tive o privilégio A sorte Um presente Na minha vida De participar desse momento Eu diria Um momento até histórico Na música popular brasileira De Nós pegamos É Músicas Da Da Por exemplo Os participantes Né Nós chamamos a Roberta Sá Isso Estava começando a carreira dela Estava começando a aparecer O quarteto em si né Que sempre caminhou junto Com o MPB 4 É O Milton Nascimento O Zeca Pagodinho É O Chico Buarque gravou Não no dia do espetáculo Mas gravou em estúdio Roda Viva Inclusive com o arranjo Original Do Magro No andamento Em que ela foi feita E eu chamei Um Um tio Um tio famoso né Para participar Aquele famoso Calbi Peixoto Calbi Peixoto E que Deu um brilho Todo especial Esse momento É lindíssimo É É um momento emocionante É um momento emocionante Que você chama É Que chama Mas o tempo passa Melhor fica a voz Do Calbi É Calbi realmente Meu Deus Até no DVD Até no DVD É Exatamente O Magro inclusive Fez um arranjo De Conceição Que seria assim O amigo é para essas coisas dele né Calbi E O Magro fez um arranjo Especial Para Para o Conceição né Um arranjo maravilhoso né Foi realmente Muito bom E será E será E será Ele faz esse gestozinho na rua Eu fiquei A mais linda Conceição É A mais linda Conceição Eu fiquei emocionadíssimo na hora Imagina Cantar Nunca podia imaginar que eu fosse cantar com meu tio Com o Calbi ali né Então esse Esse DVD É É maravilhoso 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 E realmente É uma comemoração de 40 anos com chave de ouro Foi muito bom Realmente muito bom No dia 8 de agosto de 2012 Infelizmente Uma data triste Para a música popular brasileira Especialmente Eu acho que para vocês O nosso saudoso Magro parte E deixa aqui O MPB 4 Fala desse momento aí É Foi um baque Apesar O Magro já Já estava doente Algum tempo Mas ele resistia Bravamente A gente viajava Ele sentia dores Ele Tinha uma série de restrições Mas ele nunca se queixou Nunca deixou de fazer Nenhum tipo de 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 exigência a mais Ou de exigência a menos A gente continuou até Quanto Ele aguentou Aí quando Não Não aguentou mais A gente perdeu Perdemos O diretor musical Perdemos Principalmente O amigo Mas Até porque A A A esposa do Magro A Mônica Tilly Vagabe É Nos disse ainda No velório Olha O Magro É Manifestou O desejo Muito grande Que vocês continuassem Com o MPB 4 Naquele momento Eu e o Moutinho A gente se falava Com o Dalmo E tal A gente não sabia Se íamos continuar Ou se íamos É Seguir ou não E se resolver Seguir quem seria Chamado Para 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 ocupar Né A segunda voz O teclado Do MPB 4 Aí diante Dessa 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 confissão Da Mônica A gente Prontamente Ficou decidido Que a gente Que a gente Seguiria Foi aí Que Surgiu Na cabeça Principalmente Do Moutinho E por consequência Na minha em seguida Convidarmos O Paulo Malaguti Pauleira Que também É um arranjador Também É um vocalista Experiente Enfim O Pauleira Para nós Tinha o currículo Perfeito Para ocupar Aquela posição Que tinha vagado E a partir daí O Pauleira Veio A gente já tinha Alguns Alguns shows Marcados O Pauleira Estreou Logo depois Estreou em 2013 Com um disco Contigo Aprendi O lançamento Do disco No Teatro Rival No Rio de Janeiro E fala Como é que foi esse momento De estreia Para você Você imaginava Que um dia Fazer parte Da formação Desse grupo musical Maravilhoso Eu nunca pude imaginar Ter esse privilégio De conviver Com a história Da música brasileira Desse jeito De dentro E poder Agora Agora que nós lançamos Um disco Comemorativo Dos 50 anos Eu pude fazer arranjo Para o MPV4 Enfim Eu É uma responsabilidade Muito grande Substituir o Magro Imagina o Magro O valor Do Magro O Magro imprimiu Um estilo Totalmente particular Não só nos arranjos Mas também Na forma de cantar A voz dele Era muito marcante Também No som Do MPV4 Então eu Eu abracei Esse desafio Com muita Muita cautela Mas também Com muita paixão E com muita E com muita Muita dedicação Assim né Para mim foi um desafio De músico Maravilhoso É um Falei para eles Que é Que é um presente O maior presente Que eu já ganhei na minha vida Foi Poder participar daqui Da história da música brasileira Dessa forma né Junto com o MPV4 Você já chegou Como pé quente no grupo Porque na sua estreia Com o disco Contigo Aprendi O MPV4 Ganha a indicação Do prêmio da música Para o melhor Grupo musical de MPV É Verdade A gente É Fomos indicados Mas não levamos o prêmio né Mas para mim Indicação já é um prêmio É verdade É verdade No meio de tantas músicas É sinal que alguém ouviu Pelo menos É Você sem indicar Indicação para mim Já vale como prêmio Levar o troféu ou não É E é um Olha vou te falar É um disco finer É um disco de muita categoria Pegou os boleros tradicionais Eles convocaram os poetas Os letristas Os compositores Para fazerem versões originais Novas versões para os boleros antigos E chamaram grupos de cordas Para fazer um disco fino assim É de uma Uma categoria Assim Eu acho até Pouco Pouco valorizado Pouco ouvido Na sua Na importância que ele tem Na própria música Não é por ser o último trabalho do Mago Não é por ser É É uma ideia Muito 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 refinada E vale a pena ouvir O Contigo Aprendi Bom Vamos fazer o seguinte Já que a gente falou no Magro Vamos fazer uma homenagem aí Cantar uma das músicas que o Magro gostava do MPB 4 Vamos Ele gostava de todas Canta um Escolhe um aí Vamos lá O Deu uma pro sig Mushroom Para lançamentos Lá 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 ajá Lá 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 já Lá 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 Que a vida dormina, arrasa e arruina, depois passa a gostar, o mal, e o risco é o mal. Acho que estou pedindo uma coisa normal, felicidade é um bem natural, uma, qualquer uma, que pelo menos dure enquanto é carnaval, apenas uma, qualquer uma, não faça bem, mas que também não faça mal. Meu coração precisa, ao menos amenizado, que a vida não amenizo, que a vida a dor domina, 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 arrasa e arruina, depois passa por cima, Amado, em busca de outro amor, acho que estou pedindo uma coisa normal, felicidade é um bem natural, uma, qualquer uma, que pelo menos dure enquanto é carnaval, apenas uma, qualquer uma, Não faça bem, mas que também não faça mal. Lá 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 Miltinho pelo carinho, obrigado Dalmo, Aquiles, obrigado Paulinho Tenham todos uma boa noite Obrigado a vocês pela audiência Obrigado